Certo, igual, truncar, abre parênteses. Nessa função truncar, eu também tenho o primeiro argumento como sendo o número, assim como na função arrede, vou botar a1, a1, primeiro argumento. E o segundo argumento também é a posição indicativa, nesse caso 0, de nenhuma casa decimal. Então, como é que eu vou truncar a1 que vale 2,9 na posição 0? Como é só truncar, não é arredondar, é só truncar, é só tirar. Então, 2,9 truncando na posição 0, a resposta é 2, porque ele não vai arredondar por aproximação, ele só vai retirar aquela casa decimal da posição indicada. Por isso que a1,0, o resultado foi 2. Nos outros também vai ser 2, porque é só truncar na posição e vai ficar sempre 2 nesse caso. Vamos colocar aqui truncar, então, B1, B1,0. Vou truncar B1, que é 2,1, na posição 0 caso decimais, o resultado que vai aparecer ali, observa, 2 também. E, finalmente, 2,5, que está no meio, também na função truncar, vai truncar para nenhuma casa decimal. Vamos truncar lá, então, C1, C1, ponto e vírgula zero. Observa, C1 vale 2,5, truncando na posição 0 de nenhuma casa decimal, vai ficar 2 como resultado também. Então, na função truncar, aí ficou sempre 2, porque a função truncar é a função que trunca aquele número na posição indicada no segundo argumento, nesse caso, 0 de zero casas decimais. Função bem interessante aí para trabalhar. Beleza. Ok, pessoal, agora vamos falar... 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 Obrigado.